Fala aí pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal Tech Place Brasil trazendo para vocês hoje mais um vídeo, pois bem, pois bem, teremos hoje você já deve ter visto aí no título, nós estamos aqui com o Lenovo Legion e antes de mandar ele embora, nós não poderíamos deixar de fazer o nosso teste de câmeras. Bom, rodar tudo óbvio que ele vai rodar qualquer jogo da Play Store então ele roda tudo com louvor, porém, como é que é a qualidade da sua câmera frontal? Como se saem as suas câmeras traseiras? Então, na prática, vamos ver nesse vídeo aqui vídeos gravados com ele e também fotos capturadas com o Lenovo Legion. Fala pessoal, voltando aqui novamente para mais um vídeo, dessa vez nós estamos aqui com o Lenovo Legion, sim senhores, nós já sabemos, como eu falei anteriormente, que o Lenovo Legion roda tudo que tem na Play Store, mas ficou faltando saber se a qualidade das suas câmeras são boas. Bom, vou começar aqui tirando a máscara, porque eu estou aqui no local sozinho. Bom, vocês já devem ter visto esse espaço no vídeo anterior do Realme C25, pois bem, nós estamos aqui sim no mesmo lugar gravando. Na realidade, eu aproveitei e gravei logo os vídeos no mesmo dia, afinal de contas eu tenho que mandar o Legion o Legion embora, assim como eu também tenho que mandar o C25 embora e nós temos aqui um smartphone gamer gravando a 1080p 30 quadros com a sua câmera frontal com estabilização ligada. Então, ó, dá uma caminhada aqui e dá para ver bem que ele é bastante estável e vou passar aqui para uma área mais clara para que vocês possam também perceber a diferença do vídeo aqui, quando eu estou aqui contra a luz, a favor da luz uma qualidade bastante interessante para um smartphone que, bom, enfim, nós temos aqui hardware que possibilita a gravação e até de resoluções superiores, a gente já viu smartphones com este mesmo processador e quantidade de memória RAM e tudo mais gravando a 4K na câmera frontal até 60 quadros, porém, nós temos aqui uma limitação do Lenovo Legion 1080 30 quadros na câmera frontal e é esse o resultado que você vai ver. Então, o que eu vou fazer aqui agora passar para os dois sensores traseiros, nós temos aí um sensor principal e também um sensor ultra grande angular que também tem foco variável e isso vai ser legal de mostrar. Então, bora passar para as câmeras traseiras. Bom, cá estou eu aqui gravando com a câmera principal traseira gravando dessa vez em 4K. Estamos aqui naquela parede, aqui no canto, agora com um pouco menos de luz do que nós estávamos antes levando em consideração que o suporte aqui nos dá uma impressão melhor. Olha esse foco a distância focal, a abertura, o desfoque, ele já fica daqui para trás, bem mais do que os smartphones intermediários. Isso tem a ver com o tamanho da abertura do sensor. Muito interessante. Nós temos aqui o sensor principal traseiro, gravando. Olha aí. Dá uma caminhada rápida aqui. é mais um teste é mais um teste de foco e assim como outros smartphones aí Motorola bom Lenovo barra Motorola né nós temos aí o foco suave porém bastante rápido e aqui nós temos a possibilidade de através do gesto de pinça e dá um zoom aqui de até 5x vamos trocar para câmera ultra grande angular temos aqui a câmera ultra grande angular para mostrar que a possibilidade do enquadramento macro é muito muito próximo o foco e o que ela consegue pegar a diária também gravando a 4k e olha aí é muito próximo a vantagem da ultra grande angular com foco variável é bom pessoal nós temos mais dois outros modos de gravação modo gravação de câmera dupla esse modo que vocês estão vendo aí é nos possibilita gravar com a câmera traseira e câmera frontal ao mesmo tempo que é isso que você tá vendo e ao tocar na tela a gente consegue trocar também de uma câmera para a câmera outra invertendo assim câmera frontal para câmera traseira e vice-versa e temos também o outro modo de câmera dupla no qual ele utiliza aí os dois sensores traseiros ao mesmo tempo nos possibilitando aí pegar um enquadramento mais próximo e um mais amplo dando dando ênfase algum objeto e alguma outra coisa que queira separar da cena principal bom eu gravei esse áudio aqui durante a edição que eu tive um problema com o áudio não foi um problema do smartphone sim do lugar que eu estava com muito barulho de repente começou então não podemos controlar os vizinhos é isso são esses dois modos adicionais então é isso vamos para as fotos porque aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto